Você, 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 você É a primeira palavra que rola na minha canção Só você tem a chave que abre as portas do meu coração É aquela onda que vem de mansinho e acaba me levando Aquele sonho que mesmo acordado eu vou viver sonhando Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Eu te vi tantas vezes, mas nunca dei atenção Mas você, pouco a pouco acabou me deixando na palma da mão Com esse jeito de quem não quer nada, me fez entrar na dança E eu que achava que conto de farda era coisa de criança Você me ensina agora e fica comigo Devora meu amor, parte o meu coração Mas eu não vou sempre ver com vocês Eu me guardo sozinho Você grita de fogo e eu que me queimo Que sabe o temporal, que se morra sou eu Mas depois eu vou sempre ver o amor Vamos morando sozinho Oh, 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 oh oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh